O METRIO SACINO NÃO Aquele que copia os mil chutsus Mano eu tô cheio de fã Eles sabem que o 7 é meu time Olha pro meu xaringá E senti o brilho do meu like E chamou de ninja copiador Kakashi Rataki O sexto Hokage Ninja Keep É um brasil É um lixo Mas quem abandona Os seus amigos É pior que isso Meu cabelo é branco Que isso é desde a infância Eu perdi quem eu amava Eu era só uma criança Mas nunca deixei me dominar O ódio e a vingança Eu trago a vontade do fogo Sente as chamadas